Jornal da Manhã. E um de folga depois do empate com a equipe do Botafogo, restando oito partidas para terminar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro já até definiu a programação, tem treino hoje à tarde, amanhã à tarde, quarta-feira à tarde, quinta pela manhã e depois a viagem para Florianópolis, o jogo na sexta-feira então contra o Havaí. Cruzeiro faz esse jogo com o Havaí, depois volta para duas partidas em casa contra Remo e contra Vila Nova de Goiás. A rodada terminou, Cruzeiro ficou oito pontos à frente do décimo sétimo colocado, isso já até na nossa programação informou o Domingos Sábio Baião. Onze pontos atrás do quarto colocado, por isso uma situação pouco provável de chegar lá em cima, teria que ganhar do Havaí, teria que ganhar todos os jogos. Essa que é a verdade para o Cruzeiro ter alguma chance de brigar ainda pelo acesso. Mas a turma quer terminar bem esta Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, a segunda-feira é ainda mais importante? Porque hoje tem a reunião de grandes empresários cruzeirenses, o Pedro Lourenço do BH, o Paulo Henrique Pentanha Guimarães do Banco BS2, o Regis Campos da Encampi. E eles vão tentar achar uma solução para este momento do Cruzeiro. Cruzeiro tem de atrasos salariais nove milhões de reais, incluindo atrasos de dois mil e vinte e também os atrasos de dois mil e vinte e um. Então, só para colocar tudo em dia, são nove milhões de reais fora as folhas que virão. E uma informação até que o João Vitor Xavier trouxe no programa Bastidores de Sábado, o Cruzeiro não tem receita mais praticamente, tem alguma coisa de sócio e bilheteria que quase nem tem dado receita para o Cruzeiro nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por isso, o entendimento desses empresários que, dependendo, claro, dessa conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, a turma possa encontrar uma solução para estancar esses problemas e pensar até na transição para a temporada de dois mil e vinte e dois. Por isso, todo mundo na expectativa, Alexandre Simões, de que hoje é o dia D, para o Cruzeiro dar uma solução para esses problemas e começar a virar a chave. Repito, depende, claro, desta conversa com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Chegou a hora de pensar ainda mais na instituição, Simões. Boa tarde. Boa tarde, Samuel. Exatamente isso. Essa história está se alongando demais e a gente percebe que isso vem acontecendo muito, porque a diretoria do Cruzeiro, principalmente seu presidente Sérgio Santos Rodrigues, não está encarando a situação como ela deve ser encarada. Lamentável, também, o adiamento da questão que ia ser julgada hoje do Wagner Pires de Sá pelo Conselho Deliberativo, talvez fosse um momento importante do Conselho Deliberativo do Cruzeiro se reunir, porque o clube passa, talvez, pelo momento mais complicado da sua história, da história recente, com certeza. Agora, não existe outra saída, né, Samuel? O Cruzeiro depende desses empresários que são torcedores, que são conselheiros e que têm a condição de tirar o Cruzeiro desse buraco atual. Tirar o Cruzeiro do buraco que ele se meteu é muito complicado, é uma tarefa muito difícil. Agora, o clube ainda não encerrou a participação na Série B do Campeonato Brasileiro, ainda corre um risco, mesmo que pequeno, de rebaixamento e precisa ter uma solução rápida para essa situação. Com certeza. Então, a gente vai acompanhar, Milton, a reunião de hoje à tarde desses empresários com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e a gente fica na torcida para que uma solução possa aparecer e o entendimento é o mesmo dos jogadores, tanto que no posicionamento que eles fizeram, falando da volta às atividades, eles destacaram esta reunião dos empresários e, quem sabe, a solução aparecendo. A tarde tem a reapresentação na Toca da Raposa 2, Cruzeiro que tem alguns problemas para o jogo contra o Havaí, jogadores suspensos, quem sabe, podendo contar com a volta do Meia Marcinho. Daqui a pouco eu volto com mais o Cruzeiro. O Cruzeiro é o trem na tarde na Toca da Raposa 2, a programação toda definida. Na quinta-feira a última atividade será pela manhã, porque depois tem viagem para Florianópolis. É o time pensando no Havaí, sexta-feira, na ressacada. Show de bola! 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 Show de bola!